Música Olá, está começando mais uma edição do Agro RS em Foco. Você conhece os benefícios da batata doce? Nos últimos anos, esse tubérculo se tornou um dos alimentos preferidos dos frequentadores de academias. Ela promove a sensação de saciedade e é uma fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico. Música A batata doce tornou-se a queridinha dos praticantes de exercícios nos últimos anos. Algumas padarias e até as próprias academias já vendem as batatas doces prontas para consumo dos clientes, assadas inteiras ou cozidas em rodelas. Também surgiram no mercado novos produtos que utilizam essa raiz como matéria-prima, como chips assados. Quem trabalha com a comercialização do produto percebe o impacto da mudança de comportamento nas vendas. Ela ajuda bastante, o pessoal de academia tem procurado bastante. Antes a gente vendia, era mais no inverno e agora está inverno e verão. Hoje a gente vende 15 caixas só de batata doce, né? A batata doce é indicada para a dieta dos atletas porque tem baixo índice glicêmico, o que significa que a glicose do alimento entra gradualmente na corrente sanguínea. Assim, o indivíduo pode consumir o carboidrato sem causar um pico de açúcar no sangue. Como ela é digerida lentamente, prolonga a sensação de saciedade. Eu comendo antes do treino, eu acabo tendo um rendimento melhor, consigo fazer um treino mais intenso e me sinto com energia o treino inteiro. O personal trainer Dimitri Molenda começou a usar o vegetal na sua dieta para melhorar o resultado dos treinos. Os alimentos saudáveis ajudam o corpo a ganhar massa magra. Há uns três anos, mais ou menos, eu comecei a querer ter mais resultados com a atividade física e eu comecei a observar mais minha dieta e aí que eu comecei a consumir mais batata doce. O professor Alexandre Moura lembra que a batata doce já é usada há muitos anos no fisiculturismo, mas agora se popularizou também entre praticantes de outros esportes. De repente o esporte começa a ficar um pouco mais em evidência e aí o grande público começa a ter conhecimento sobre aquilo ali. E aí acaba virando um pouco de modismo, nesse caso é um modismo saudável, né? Mas vem muito do crescimento do fisiculturismo hoje em dia, de a gente ver muito atleta, muito aluno que não compete, mas ele treina como um atleta, ele se alimenta como um atleta, né? E aí ele vai ter um corpo de atleta, né? Meus alunos estão sempre procurando ter também um desempenho melhor, mais resultados estéticos e eles estão se interessando mais em usar batata doce e até tem suplementos de batata doce em pó agora, que facilita mais ainda o consumo, né? Outra vantagem da batata doce é que apresenta um baixo percentual de carboidrato, de 20 a 30%, dependendo da forma de preparo. A vantagem da batata doce, nesse caso, principalmente em atleta, é que tu consegue comer um volume maior por causa do baixo carboidrato. A batata doce tem menos carboidrato por porção, uma porção de 100 gramas de batata doce, ela vai ter em torno de 20 gramas de carboidrato. Enquanto o arroz, mesmo integral, ou macarrão, ele vai ter 80%, 70%. Então, quando tu tá com uma dieta muito controlada, muito restrita, tu acaba tendo que comer um volume muito pequeno de comida, se tu for utilizar arroz, e na batata doce tu vai utilizar um volume um pouco maior. Então a saciedade é um pouco maior, né? É preciso apenas cuidar da quantidade. Cada indivíduo tem uma porção correta a ser ingerida, de acordo com o peso e o nível de atividade física. Para calcular esse volume ideal, é preciso da ajuda de um nutricionista. O mais indicado é ter feito um cálculo em cima da quantidade de massa muscular que a pessoa tem. Então, ela vai ter que fazer um cálculo no horário que ela treina também. Tem várias variáveis para saber qual é o horário que a gente pode comer, e a quantidade que a gente pode comer a batata doce. Mas, via de regra, pode ser usado de duas a três vezes ao dia. Por exemplo, almoço, janta e pré-treino. Como ela é uma fonte de carboidrato, ela vai dar muita energia para a pessoa treinar de uma intensidade mais elevada. Então, usar almoço, pré-treino e janta. São os três horários interessantes de usar batata doce. Só que o grande detalhe, qual é a porção que a pessoa pode usar? Esse é o grande detalhe. Cada pessoa tem uma quantidade exata, né? Mas aí, em média, por exemplo, pode ser umas 100 gramas ou menos? Se for botar em torno de uma pessoa de 80 quilos, mais ou menos, entre 100 e 200 gramas por refeição pode ser utilizada. Porque ela não tem esse pico de insulina. Outra dica é consumir a batata doce cozida com casca, que concentra grande quantidade de fibras. Se tu ingerir a batata doce com casca, tu tem mais um detalhe muito bom, que é a fibra. Então, tu vai deixar o teu intestino saudável também. Olha quantos benefícios tu pode utilizar na casca da batata doce. O grande detalhe, se for ela assada, essa casca já não é interessante de ser utilizada. Como o gosto da batata doce é marcante, algumas pessoas podem enjoar de consumi-la com frequência. Para variar a dieta, existem vários tipos de batata doce. Elas são semelhantes em valor nutritivo, mas têm sabores diferentes. Além da rosa e da branca, existem também as variedades roxa e laranja e ainda uma batata doce gigante, que é a amarela por dentro. Também dá para variar a forma de preparo, adicionando vegetal em purês ou saladas, ou modificando o tempero. Algumas receitinhas que eu coloco na minha dieta é fazer um purê de batata doce, já muda um pouquinho a maneira de fazer. Ou fazer ela de uma forma grelhada com óleo de coco. Então, tu corta em um tipo de chips e dá uma grelhadinha com óleo de coco. Já muda totalmente o sabor dela. E as pessoas gostam de canela, dá uma polvilhada de canela por cima. Então, o grande detalhe é ter uma criatividade. O que pode ser utilizado para a gente variar um pouquinho o sabor dela? Às vezes, enjoou, troca só o tipo de batata doce. Enjoou, usa uma canelinha. Enjoou, faz grelhada com óleo de coco. E assim a gente vai oscilando para a pessoa não enjoar nunca. As chuvas que atingiram o estado no final de maio e início de junho deixaram cerca de 10 mil desabrigados no estado. Mais de 50 municípios tiveram situação de emergência reconhecida. Os impactos do excesso de precipitação também foram sentidos no campo. Um exemplo é o plantio do trigo, que está bastante atrasado. Muitos produtores devem, inclusive, desistir da cultura neste ano para não prejudicar depois o plantio da soja, lá mais adiante. E para conversar sobre este assunto, está aqui comigo João Augusto Teles, chefe da divisão técnica do Senar RS. Teles, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Teles, a gente tem um problema aqui que é já tradicional, que é a lavoura de inverno. É sempre muito complicado, muito crítico. Agora, é problema de comercialização, esse ano, agravado ainda pelo excesso de chuva. O plantio do trigo já atrasou, mas ainda está dentro daquela janela que o zoneamento agroclimático permite. Vocês acham que nós vamos ter uma redução de área em função disso? Normalmente, o trigo já teria uma redução de área. Por problemas de mercado. Problema de mercado, o que o produtor passou ano passado, uma boa safra, comercialização problemática, que não é novidade na cultura do trigo. Agravou mais agora com essa questão da chuva. A chuva realmente atrasou, estragou lavouras. Lavouras que já estavam feitas. Exato, lavouras já instaladas, lixivia, lixivia adubo. Então, o reflexo disso lá na produtividade já está comprometida para aquelas lavouras que já estavam implementadas, plantadas, semeadas. E agora, esse problema de estiagem, desculpe, esse problema da chuva vai fazer com que diminua ainda mais a área plantada de trigo no Rio Grande do Sul. E com uma baixa produtividade, esperamos agora que a qualidade do trigo ainda se compense lá na frente. É, porque a previsão é de que provavelmente teremos o inverno menos frio e mais chuvoso, quer dizer, com bastante chuva. Agora, quais são as alternativas? A terra vai ficar descoberta? Isso a gente sempre sabe, que essa integração aí, essa rotação com a soja é boa para a soja também no verão. É fundamental, né? O fundamental é que o produtor tenha uma cultura de inverno, uma cobertura. O ideal seria que tivesse uma renda no inverno, uma aveia, uma zevenha, a própria pecuária, o trigo, canola, enfim. Tem que achar uma cultura de inverno para ajudar a diluir os custos fixos de uma propriedade. Eu acho que esse é o sistema sustentável. E até do ponto de vista agronômico, colabora com a rotação, né? Com certeza, com certeza. A paga, o aproveitamento da palhada, né? A palhada, né? E isso vai comprometer. Já que estamos plantando trigo, as áreas estavam prontas para receber a semente. Ficou atrasado, vai atrasar, enfim. É um efeito cascata que vai ter reflexo lá no plantio da soja em novembro. Atrasar também o plantio da soja. E a gente sabe que uma cultura plantada fora da janela, a produtividade já não é a esperada. Então, atrasa. Então, o prejuízo hoje pode ser que não seja só o reflexo no trigo, mas que o reflexo seja todo na propriedade rural. Mas para quem ainda não plantou, quer dizer, ainda não se fechou essa janela, ainda está dentro do período. Não, tranquilo, dá para plantar. Mas... Depende disso para o seguro e outras coisas. Sim, muitos produtores pegaram o custeio e têm que plantar, já estão com seus adubos em casa. Fizeram todos os gastos. Todos os gastos, né? Então, ele vai plantar, mas vai diminuir a produtividade, né? Porque já planta fora da época, né? Houve uma lixiviação muito grande, né? Para quem já faz um projeto de plantio direto com adubação anterior, enfim. Todo um manejo que a água está levando, né? Isso, com certeza, vai ter reflexos lá na frente. Mas o trigo é uma cultura que esse ano, independente do clima, ele já teríamos uma... Vamos ter aí uma diminuição muito forte na área plantada no Rio Grande do Sul. E aí entra o problema da comercialização. É, o trigo entra ano, sai ano, né? Nós tivemos dois anos de excelente produtividade de trigo. Mas no momento a comercialização, importação, né? E parece que o governo gosta de prejudicar o produtor. Pelo menos não ajuda nada. Não ajuda e muitas vezes atrapalha. Atrapalha. Porque no momento que o produtor tem uma boa safra, que tem uma perspectiva de boa venda, de boa comercialização, acontece um fato novo, uma importação que baixa o preço. Bem no momento que o Rio Grande do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, que é o que mais sofre, no momento da comercialização, aí entra um trigo argentino, tem um trigo do Paraná, que já colheram, até os mecanismos de governo também. Nós somos os últimos a pegar e isso afeta drasticamente essa cultura que, daria para dizer que é fundamental no inverno do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós teríamos aí que ter uma política e que valesse a pena o produtor produzir o trigo aqui no Rio Grande do Sul. Que é uma cultura, a exemplo da soja, que há muitos anos atrás era a primeira cultura. E que o produtor tinha renda e fazia os seus negócios em cima da cultura de trigo. Hoje não está conseguindo. Sim, o trigo, quer dizer, a grande lavoura comercial do Rio Grande do Sul toda foi estabelecida em cima do trigo. O sistema cooperativista, as cooperativas... É, tanto que são cooperativas tritículas. Tritículas, né? Quer dizer, tem um peso, uma história importante aí no Rio Grande do Sul. Agora, para quem... Hoje também não é mais desculpa aquela história de que o trigo brasileiro gaúcho não tem qualidade, né? Quer dizer, para pão, esse tipo de coisa. Hoje dá para fazer qualquer coisa. Nós temos variedades compatíveis tanto com o clima desfavorável, quanto capazes de produzir trigo com qualidade, inclusive para panificação, né? Tem, tem. Hoje nós temos... Evoluiu muito essa questão de variedades de trigo, trigo pão, trigo biscoito, enfim. Então, nós temos sim, né? Realmente, você falou certo. Não se tem essa desculpa de eu não quero trigo do Rio Grande do Sul porque o trigo não é bom. Tem trigo bom, tem o trigo que o mercado quer. Falta é adequar essa necessidade com o que o produtor planta, com o que o munho quer e que o consumidor exige. Exige um pão, um pão de uma ótima farinha, de uma ótima farinha. E que temos sim, né? Hoje dá para dizer que tem sim qualidade no trigo gaúcho. O que que pega aí, Teles? É porque se importa ainda muito o trigo da Argentina, somos muito dependentes do trigo da Argentina. Se importa isso, é um custo também alto, quer dizer, é frete. Por que esse trigo acaba ficando mais barato para nós, mesmo com o dólar alto como está? São mecanismos que muitas vezes nós, como produtores, não entendemos o que que acontece. O munho lá do Nordeste, por exemplo, prefere trazer da Argentina, que vem de navio e... Tem problema da cabotagem. Da cabotagem, né? O nosso frete fica muito caro. O nosso frete fica muito caro, daí é mais barato trazer da Argentina e largar lá no Nordeste. Então, são mecanismos, são ações que fogem da mão de nós, produtores. E nós até entendemos, entendemos, mas não aceitamos isso. Que o nosso trigo aqui, para chegar no Nordeste, é muito mais caro que o trigo lá da Argentina. Então, o que que dá para se fazer? E essa discussão, que vem ano, entra ano, sai ano e não se resolve. E isso é muito ruim para a cultura, é muito ruim para o Estado, porque o produtor precisa. Se fala muito em plantio direto, em estruturação de solo, que é fantástica essa palhada, essa rotação de cultura. Ela tem um papel importantíssimo para a soja depois, mais adiante. A gente fala muito em questões ambientais, e é fundamental. E para preservar o meio ambiente, nós precisamos de palha. A terra descoberta no inverno é um problema, né? E a cultura do trigo, ela vem para ajudar essas questões ambientais. E eu acredito até, porque não um programa a nível mundial do trigo, conservação de solo e palha, e com isso o grão de ótima qualidade. Houve alguma tentativa aí de exportar em safras passadas uma parte dessa produção que fica estocada aqui. E hoje isso é uma alternativa para desovar esses estoques que vão se acumulando? Tem que ser. Eu acho que a exportação é um mecanismo que tem que estar na cultura do trigo. Se nós pensarmos em não precisar exportar, aí piora a situação. Pode parecer estranho para quem está nos vendo, né? A gente importa tanto, como é que vamos exportar? Mas às vezes o mercado exige esse tipo de coisa. E nós não podemos ficar alheios que tem trigo na Argentina, que tem uma qualidade também, não digo superior, mas igual a nossa. São momentos que é fundamental tirar esse trigo daqui para o mercado se ajustar. E trigo, hoje nós não somos, acho que das culturas, o trigo é um dos únicos produtos que nós não somos autossuficientes ainda. Pois é. E agora se nós tivéssemos uma política de garantia para o produtor, eu não tenho dúvidas. O Rio Grande do Sul hoje vai plantar 700 mil hectares de trigo. E nós temos aí, fica quase 5 milhões de hectares ociosos no inverno. Então, se nós colocássemos isso em produção de trigo, então nós viraríamos autossuficiente. Autossuficiente e até sobraria. E exportaríamos, né? E entrando o recurso e mantendo as propriedades. Hoje importamos quanto da nossa necessidade? Quanto por cento? Ele varia muito de ano a ano, né? Mas assim, eu acredito que o trigo hoje a gente está importando 40% da necessidade, ou até mais. Nós trabalhamos aí com uma produção de pouco mais de 5 milhões no Brasil, com consumo de 11. Só o Rio Grande do Sul poderia dar uma boa contribuição para reduzir essa necessidade. Eu acredito que seria fundamental se nós ocupássemos com uma cultura que trouxesse renda para o produtor nesses 4 milhões que fica com ou em Pous Rio e muitas vezes em algumas propriedades até sem nenhuma cultura de inverno. E aí chove essa chuva que acabou dando agora nesses dias. A gente se situa o olhar essas lavouras. Muita erosão. Leva tudo para o... e pior, né? Para dentro dos rios. João Augusto Teles, chefe da divisão técnica do Cenário RS. Muito obrigado pela entrevista, pelas informações que nos trouxe, Teles. Nós que agradecemos o espaço. E neste ano, a Fena Doce fez uma homenagem à história de Pelotas e das doceiras do município. O objetivo foi recontar o passado com uma decoração tridimensional e espaços para que o público pudesse interagir ludicamente com o ambiente. Andar pelas ruas de Pelotas nos remete a um período da história em que a cidade viveu o apogeu de sua economia. Os recursos oriundos da época das charqueadas permitiram que a cidade edificasse prédios que se espelhavam nas modernas e ostentosas construções europeias. Seus casarões, casas de teatros, praças com chafariz importados e poetas retratados em praças públicas lembram de um tempo em que nos saraus, festas e recitais musicais eram servidas guloseimas que, muito tempo depois, dariam fama à cidade como capital brasileira do doce. E sede da Festa Nacional do Doce. Girando essa economia da troca do charque, do salve-açúcar, existiam muitas festas e circulava muito dinheiro. Então, nessas festas, os doces finos eram servidos obrigatoriamente. Então, passaram a ser feitos de gema porque as claras eram utilizadas para engomar a roupa dos senhores, os proprietários, os donos das charqueadas. E, então, as gemas que antes iam fora, elas passaram a ser usadas para fazer os doces. O local que melhor representa toda esta cultura aqui na Feira Doce é na cidade cenográfica do doce. É aqui onde as doceiras e a maior parte do público se encontram com os produtos mais desejados por todos, os famosos doces de pelotas. O local reproduz de forma idêntica os prédios mais clássicos da cidade. A fábrica de doce está dentro do protótipo do mercado público do município. Cada uma dessas fachadas se reporta a um prédio que traz consigo muita história. É neste cenário que se encontram os mais variados tipos de doces, muitos com certificado de procedência, como os feitos à base de gemas de ovos. São mais de 200 tipos de guloseimas. Entre os doces finos de maior preferência do público estão o quindim, o ninho, o bem casado, o pastel de Santa Clara, as trouxinhas de fios de ovos, o papo de anjo, e tantos outros que fazem a alegria das doceiras e dos frequentadores da feira. A cada ano que passa, na verdade, a feira vem superando as expectativas. É uma feira maravilhosa. Este ano já começou diferente, na verdade, porque geralmente o primeiro final de semana tende a ser um pouco mais tranquilo. E já começou superando as expectativas no primeiro final de semana. O doceiro Marcelo Leal é especialista nos doces em cauda. Nós o acompanhamos no preparo da abóbora glaciada. Primeiro eu descasquei, botei ela descansar no cauda, depois deixei ela duas horas no cauda, tirei, lavei ela, preparei uma água quente, coloquei ela para ferver, retirei dessa água, furei com um garfo para ela adquirir cauda. Depois a gente fez uma cauda, com cada um quilo de fruta e de 100 gremas de açúcar, e voltou ao tacho para ferver. Dentro de quatro horas ela está pronta, eu retiro ela para um novo processo. A gente vai para aquelas bandejinhas ali, ela descansa naquela bandeja, eu passo ela para uma outra bandeja para ela secar, e depois de uma hora de secando, ela vai para as bandejas para ser vendida. Outro ponto de destaque na Fena Doce é a Feira da Agricultura Familiar, onde se pode encontrar produtos coloniais de uma série de agroindústrias da região. A Embrapa Pelotas é uma das organizadoras do espaço. A instituição desenvolve um projeto para resgatar o modo original de produção dos doces artesanais e coloniais da região, juntamente com o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Universidade Federal de Pelotas. Uma maior visibilidade para essa tradição de doceira aqui da nossa região, que é composta pelos doces portugueses, os docinhos finos, mas também pela tradição do doce colonial. Uma é tão importante quanto a outra e as duas merecem ter uma visibilidade e políticas públicas específicas. A empresa da família Dianne Carchenori é uma das que integram este projeto de resgate. Ela trabalha com os produtos coloniais e artesanais e começou por influência de seus tataravós, oriundos da França. Resgata as nossas origens. O nosso doce mesmo já vem, começou com os meus tataravós, com fabricação de vinhos, depois a minha avó e o meu avô começaram a fabricar os outros doces e que a gente tem a mesma receita caseira já há mais de 50 anos. Então, para nós, é de grande valia esse trabalho em parceria com a Embrapa, porque além de dar mais visibilidade para o nosso doce que às vezes acaba sendo esquecido, para a nossa colônia que às vezes acaba sendo esquecida, vai agregar mais valor ainda ao nosso produto que eu acho que já tem um grande valor para a nossa cidade e para a nossa colônia. Cerca de 10 milhões de doces são vendidos por ano no município. Mais de 20% desse volume é comercializado durante a Fena Doce. Na edição de 2017, os visitantes levaram 2 milhões e 300 mil doces para casa. Tudo isso graças ao sucesso de público, que este ano atingiu quase 300 mil visitantes nos 19 dias de feira. Bastante gente de fora. Domingo, a serra estava inteira aqui. Muita gente do Uruguai, da Argentina, pessoas de excursão, carros particulares, porque já vieram o ano passado e gostaram da feira, vieram este ano novamente. Um local multicolorido e com tantas delícias faz mesmo a alegria dos visitantes. As irmãs Luísa e Helena são fãs de carteirinha da Fena Doce. Não tenho doce preferido, eu gosto de quase todos. Ah, eu acho um lugar muito legal e dá para aprender mais sobre a cultura dos doces de pelotas. E tu é uma admiradora dos doces pelotas? Uhum, eu adoro doces. Adoro os docinhos, principalmente de chocolate. A 34ª Festa do Colono e a 7ª Típica Pomerana acontecem nos dias 22 e 23 de julho no município de Camacuã. O evento comemora a imigração pomerana no município e tem uma programação que inclui danças folclóricas, shows, desfiles e comida típica. Cerca de 15 mil pessoas da região devem participar da festa que é promovida pela Sociedade Agrícola Feliz da localidade de Santa Alta. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! E o programa de hoje fica por aqui. 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 E o programa de hoje fica por aqui.